A Xiaomi anunciou o novo relógio inteligente Xiaomi Watch Color 2, que possui oximetro de pulso, GPS e bateria com promessa de longa duração. A marca chinesa também anunciou um fone com cancelamento de ruído ativo, o Xiaomi True Wireless Airphone 3 Pro. O novo relógio da Xiaomi possui corpo circular, assim como o Galaxy Watch 4 e dois botões na lateral. A tela do smartwatch mede 1,43 polegadas e oferece a densidade de 326 ppi. O consumidor ainda conta com resistência à água e pode optar por pulseiras de seis cores diferentes, amarelo, azul, laranja, preto, verde e vermelho. O smartwatch é capaz de acompanhar mais de 100 exercícios diferentes e o dispositivo ainda conta com sensores para monitorar o condicionamento físico do usuário, como o nível de oxigênio no sangue e batimentos cardíacos. O relógio ainda possui GPS e bateria de 470 mAh que promete durar até 12 dias, a depender do uso. O dispositivo chegará às lojas na China na quinta-feira por 999 wans, cerca de 830 em conversão direta. A Xiaomi ainda revelou o novo fone de ouvido sem fio, conhecido como Xiaomi True Wireless Airphone 3 Pro. O lançamento possui cancelamento de ruído ativo capaz de bloquear ações incômodos em até 40 decibéis. Além disso, o fone traz áudio espacial e suporta o códeco LHDC 4.0. O dispositivo conta com um estojo retangular com os cantos arredondados, que pode ser recarregado com ou sem fio. Além disso, o novo fone da marca chinesa conta com certificação IP55 e bateria que oferece 27 horas de música, segundo a fabricante. O fone está disponível em três opções de cores, branco, preto ou verde escuro. O Xiaomi True Wireless Airphone 3 Pro também será vendido a partir de quinta-feira na China, pelo preço sugerido de 699 wans, cerca de 580 em conversão direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.